Glória a Deus! Então vamos em frente aqui, estou falando em 2 Timóteo no capítulo 1 versículo 12 sobre a fé de Paulo sobre a sua afirmação de que ele conhecia o Deus que ele servia e muitas vezes nós nos embaraçamos na nossa caminhada porque não conhecemos o nosso Deus não temos essa mesma convicção de fé que gera tanta coragem porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos eu já falei aqui que Paulo ele estava preso, ele tinha sido abandonado pelos membros da sua igreja agora Paulo ele tinha sido abandonado também por Timóteo Timóteo que era o seu fiel escudeiro, seu braço direito agora Timóteo ele se envergonha, ele não se levanta, ele não sai em defesa de Paulo mesmo sabendo que Paulo estava preso injustamente, que ele estava agora sendo taxado como um malfeitor Timóteo ele fica com medo também de ser preso, ele fica com vergonha das algemas de Paulo aí Paulo diz, Timóteo não se envergonhe, lá em 2 Timóteo 1 e 8 não se envergonhe de dar seu testemunho a favor do nosso Senhor nem se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque eu sou servo dele pelo contrário, com a força que vem de Deus esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho me parece algo até meio que fantasioso né, fantasioso a gente olhar assim e perceber tanta fé, tanta disposição em ser preso e até morrer por amor a Cristo e a gente percebe que isso é muito do que nos falta nesses últimos dias temos tanto medo de tudo, temos medo de declarar a nossa fé temos medo de expor as nossas convicções nos calamos, recuamos Deus está dizendo a você, filha, filho é essa disposição que eu quero em você essa vida aqui é passageira eu te fiz, você é meu esteja pronto também para sofrer como Paulo por amor ao Evangelho por amor ao Reino, por amor a Jesus como está a tua disposição em sofrer por amor ao Evangelho? como está a tua disposição em sofrer por amor a Jesus? ei já estamos vivendo os últimos dias os últimos dias e o que eu conheço de cristão frouxo e quantas vezes eu sou frouxa também para erguer a minha voz em favor da verdade quantos cristãos agentes secretos de Deus infiltrados no seu ambiente de trabalho de forma que ninguém sabe que ele é crente mas ele é um agente secreto tão bom que ninguém descobriu até hoje que ele é crente porque ele não transparece ser cristão ele não fala como cristão ele se esconde ele não se posiciona quando surgem alguns assuntos algumas temáticas polêmicas ele não ergue a voz não defende não se prepara para defender e olha que nesses últimos dias o diabo ele tem trabalhado intensamente para tirar muitos da presença de Deus e nessa época aqui de Paulo a gente via os cristãos sendo comidos pelos leões sendo queimados vivos em fornalhas em fogueiras e a gente via aqueles cristãos os mártires louvando adorando ao Senhor sabendo que o céu de glória os esperava nos últimos dias estamos vendo cristão saindo da presença do Senhor porque tiveram decepções na igreja cristão saindo da presença do Senhor porque não tem roupa para ir para a igreja cristão saindo da presença do Senhor por causa de fofoquinha na igreja cristão saindo da presença do Senhor por coisas tão esdrúxulas coisas tão que a gente não consegue nem mensurar meu Deus coisas tão pequenas coisas até vergonhosas de se contar e aí quando eu olho para Paulo dizendo Timóteo eu sou um homem do bem eu só estava pregando o evangelho plantando igrejas trazendo vidas para Jesus eu não incendiei Roma você sabe disso e agora eu estou aqui desprezado ninguém saiu em minha defesa ô Timóteo não tem vergonha não de mim não não tem vergonha das minhas algemas não Timóteo esteja pronto para sofrer comigo por amor ao evangelho quando a gente olha para isso e olha para os cristãos do dia de hoje que abrem mão de tudo que desistem da obra de Deus que entregam seus cargos na igreja por coisas tão pequenas aleluia aleluia eu olho para Paulo e digo assim Senhor me desce a disposição em viver para Ti verdadeiramente e enquanto eu estou pregando aqui eu peço a Deus por você que está me assistindo aí porque os dias são maus a igreja vai ser cada dia mais e mais perseguida e você sabe que o bombardeio é grande nas nossas crianças nossos adolescentes você sabe que se é difícil para você é dez vezes mais difícil para eles e enquanto eu estou pregando aqui eu estou dizendo aqui na minha mente Senhor nos faz uma igreja forte fortalece Senhor Deus as nossas convicções dia após dia senão nós vamos desistir nós não vamos suportar o que Paulo suportou nós não vamos suportar o que os cristãos lá em Roma suportaram aleluia até os amigos mais próximos de Paulo ficaram constrangidos em sair em sua defesa agora o inocente Paulo foi sentenciado a pena de morte mesmo inocente e aí Paulo está agora no corredor da morte aguardando o dia da execução dele e ele não para para escrever palavras de revolta porque talvez se fosse eu talvez se fosse você muito provavelmente a gente iria escrever tanta coisa que fugiria do que Deus gostaria que nós escrevêssemos se a gente fosse falar a gente falaria tanta coisa porque a gente fala por muito menos a gente fala muito mais não é assim por muito menos a gente deixa de fazer a obra do Senhor como deveríamos fazer quantas vezes você não já disse eu não me envolvo agora porque eu não tenho tempo para a obra de Deus tempo tempo enquanto os cristãos estavam lá sendo comidos vivos pelos leões nas arenas servindo de espetáculo você hoje está dizendo eu não tenho tempo para Deus eu não tenho tempo para orar eu não tenho tempo para pregar a palavra eu não tenho tempo para me envolver ali na obra do Senhor para fazer parte de um grupo na minha igreja de um pequeno grupo nas casas células como a sua igreja costuma falar eu não sei como a sua igreja fala o círculo de oração ou o conjunto ou a banda eu não tenho tempo por muito menos eu não vou à igreja porque eu tive decepções na igreja ah quantas decepções você não teve no seu trabalho você não deixou de trabalhar não é verdade porque você precisa você precisa do seu trabalho você precisa do seu salário no final do mês não é assim você vai deixar de trabalhar porque você teve decepções com seus colegas de trabalho o que o seu trabalho tem a ver com isso o que a sua família tem a ver com isso que precisa do alimento no fim do mês de pagar as contas perdão no fim do mês do alimento todos os dias o que a sua família tem a ver agora eu pergunto e na igreja e a obra de Deus e a tua vida espiritual e os teus filhos que estão sendo criados distantes de Deus o que eles tem a ver com as decepções com os fofoqueiros lá da igreja o que eles tem a ver e mais o que o santo dos santos o que o todo poderoso o que o senhor Jesus que morreu por ti na cruz do calvário o que ele tem a ver com as decepções que você sofreu na igreja eu não me envolvo mais Clarice ali eu até vou mas eu não quero mais fazer parte de órgão nenhum e você tem falado isso com tanta ousadia com tanto orgulho você tem falado isso com tanta convicção e quando você fala toda vez que você fala escute as palmas do inferno pra você pode escutar e eu falo isso toda a convicção da vida enquanto você fala isso o inimigo ele vibra ele fala assim eu consegui o que eu o que eu planejei o que eu queria pode escutar pode escutar e aqui tem um homem que disse assim eu estou no corredor da morte oh aleluia mas minha fé está inabalável eu não me abalei eu vou dar o segredo eu vou dizer o porquê Paulo conseguia fazer isso tudo e a gente não consegue muitas vezes porque com tudo amado a nossa fé se abala oh que palavra dura Clarice mas é pro teu bem com tudo a nossa fé se abala é uma palavrinha contrária a nossa fé se abala é porque eu não conquistei aquilo Clarice eu tinha certeza que Deus ia fazer e ele não fez eu estava orando eu jejuei eu chamei de oração para orar comigo mas Deus mas Deus não fez aí você está aí com a sua fé vacilando está aí querendo abandonar tudo eu tinha certeza que ele era o meu eita Jesus eu tinha certeza ele vai casar agora com outra aí está aí você morrendo o coração ele saiu de casa Clarice você me abandonou eu estou orando e até agora nada até agora nada e está você aí tudo te abala tudo te abala já faz muito tempo Clarice todo mundo todo mundo consegue e eu não consigo e olha que eu oro e olha que eu estou na igreja e olha que eu estou envolvida e olha que eu sou uma pregadora do evangelho e assim 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 e eu não consigo prosperar nessa área isso aqui é assim está abalado está com a fé abalada Paulo estava no corredor da morte de cabeça erguida dizendo assim a minha fé permanece inabalável segura nós já vamos orar segura só mais um pouquinho aí agora Paulo que serve de inspiração para nós ele escreve essa palavra que eu li aqui ele escreve e por isso estou sofrendo essas coisas mas eu não me envergonho eu estou preso e eu estou aqui escrevendo essas coisas igreja eu estou escrevendo aqui para vocês eu não me envergonho eu não estou com vergonha de ser preso eu conheço o meu propósito ele escreve eu sei em quem eu tenho crido preste atenção preste atenção você precisa caminhar a caminhada da vida dizendo como Paulo disse eu sei em quem eu tenho crido eu conheço Deus que eu sirvo ele não é um Deus qualquer não é um Deus que está lá no céu se esforçando para que as coisas caminhem direitinho não e que o negócio foge do controle dele ele bota a mão na cabeça e diz nossa eu dormi nessa hora a palavra de Deus diz que não ele não dorme e ele não tira cochilo ou seja ele está ligado o tempo todo basta uma palavra do Senhor e tudo acontece não foi assim? haja luz e ouve luz basta uma palavra do Senhor sobre a tua vida minha filha basta uma palavra do Senhor sobre a tua vida meu filho se você caminhar crendo nisso Deus não te faltará Deus não te abandonará Deus não há de falhar com você basta uma palavra ele não falha e agora eu quero chegar no segredo de Paulo ele sabia quem era Deus porque ele conhecia e aí vou deixar uma pergunta aqui para você ficar se questionando o dia inteiro quanto tempo por dia você tem se disponibilizado para conhecer a Deus muito pouco né? é vergonhoso nós sabemos muito bem o remédio que nós devemos tomar para as nossas doenças para as nossas mazelas e nós simplesmente escolhemos não tomar o remédio você sabia eu quero fazer uma comparação aqui imagine você sentindo dores eu tenho um remédio que minha mãe que compra muito ele é um remédio para dor de estômago ou meprasol né? eu não costumo comprar mas vez por outra eu como os negócios e me dá uma dor de estômago e manhã vem logo manhã tem uma farmácia na bolsa toda manhã assim né? precavida e aí manhã vem com aquele meprasol toma minha filha meu irmão o negócio é rápido é muito bom pelo menos comigo funciona que é uma beleza agora imagine você com o remédio aqui do seu lado tá o remédio tô aqui na minha mão com esse remédio aqui do nariz pra desentupir o nariz quando eu fico pregando eu fico emocionada nariz em top pois bem tem aqui o remédio o remédio tá aqui na minha mesa imagine eu eu aqui olhando pro remédio sentindo dor e eu não tomo o remédio porque eu prefiro continuar a viver na minha vida sem tomar o remédio sentindo dor tá aqui o remédio você prefere trabalhar sentindo essa dor você prefere ir viver a sua vida sentindo essa dor no estômago e dor no estômago é terrível você prefere dormir com a dor você se vira pro lado você se vira pro outro ai que dor o remédio tá aqui o remédio tá aqui quanto tempo você tem disponibilizado pra conhecer a Deus quanto tempo você tem disponibilizado pra tomar esse remédio agora esse remédio você não toma em um segundo e bebe água não esse remédio ele é como uma hemodiálise você tem que ficar lá um tempo limpando o teu sangue ah tenha paciência tenha paciência fique na presença de Deus você tá aqui na Rádio Nova de Pai você tá fazendo essa limpeza no seu sangue seu sangue tá sendo limpo 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 você tá sendo limpo por dentro você está descarregando descarregando tudo que não presta dentro de você aquela máquina ali que filtra o teu sangue né eu comparei agora com a hemodiálise aquele procedimento mais demorado purifica porque o rim doente não consegue ele fazer mais esse processo é a tua necessidade diária de passar um tempo com Deus Paulo sabia Paulo sabia que ele tinha um Deus porque ele fazia a hemodiálise dele diária e ele disse assim eu sei que eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso ou seja não tem nada perdido não eu sei que nos seus braços eu estou seguro eu sei que o Deus a quem eu sirvo ele é poderoso pra me sustentar eu sei que ele é fiel e você você sabe em quem você tem crido quando você sabe em quem você tem crido você diz assim eu posso entender as coisas que estão se passando Clarícia meu filho está três dias três dias na rua e eu sei que ele está se drogando nas ruas mas eu sei que eu não tenho crido eu sei que ele é poderoso pra me sustentar eu sei que ele é poderoso pra não perder o controle de nada se ele fizer ele é Deus se ele não fizer ele é Deus ele é justo ele é fiel ele está ao meu lado todos os dias ele me vê ele acompanha as minhas lutas ele acompanha as minhas dores e eu sei que ele vai me dar vitória a qualquer momento eu posso não entender como é que Deus planeja as coisas eu posso não entender o que ele está pensando sobre mim eu posso não entender a dimensão do amor de Deus eu não posso eu posso não entender como Deus ele ele é pedagógico em algumas coisas e eu acho que é pro meu mal mas é pro meu bem mas eu sei em quem eu tenho crido e eu só sei que com ele eu sou muito, muito, muito muito mais do que vencedor outra coisa Clarice eu não posso reclamar de nada do que está acontecendo são declarações de quem sabe quem tem crido eu não posso reclamar porque eu sei em quem eu tenho crido eu não posso duvidar porque eu sei em quem eu tenho crido quem tem tempo para Deus quem se cura todos os dias quem recebe graça de Deus através do conhecimento da palavra da oração tem essa mesma convicção de fé quantas vezes você já não tinha perdido a sua esperança estava triste e essa palavra te deixou alegre quantas vezes você já não ia abandonar algo e essa palavra te tocou e você disse não, não é por aí não agora Jesus está dizendo assim minha filha eu preciso de mais tempo com você para você conhecer e poder afirmar como o apóstolo Paulo afirmou eu sei em quem eu tenho crido Paulo ele tinha uma fé firme uma fé vitoriosa porque ele sabia em quem ele estava crindo ele sabia que aquilo ali ia passar eu estou no corredor da morte mas eu sei quem eu tenho crido ele está comigo é meu amigo fiel meu amigo pessoal eu eu fui abandonado eu pensava sabe que quando eu estivesse preso iriam protestar aqui na frente da prisão eu pensava que os membros da igreja iriam lá correr para frente da prisão iriam levar cartazes iriam fazer uma revolução porque eu estava preso mas ninguém se importou até Timóteo Timóteo que eu achava que iria sair minha defesa iria bater aqui dentro iria armar um plano para me tirar daqui Timóteo está com vergonha aleluia mas eu sei em quem eu tenho crido será que você pode dizer como apóstolo Paulo disse eu sei que eu tenho crido eu sei que ele é poderoso eu posso não entender nada mas eu sei que ele é poderoso eu sei que eu tenho crido eu achava que ia ser daquele jeito eu achava que iam sair minha defesa eu achava que viriam comigo eu achava que iriam me ajudar eu achava que iriam me dar forças mas não eu estou sozinho nessa batalha mas eu sei em quem eu tenho crido me decepcionaram mas ele não vai me decepcionar eu sei em quem eu tenho crido mas ele não vai eu tenho eu tenho eu tenho